A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. A palavra de vida eterna Jesus disse, por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são estas coisas que vos falei enquanto ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito, Durante esses dias, nós estamos ouvindo as aparições de Jesus ressuscitado. Madalena pensou estar diante de um jardineiro? Os discípulos de Emmaus pensaram que fosse um mandarilho? Os discípulos reunidos no cenáculo, no texto que acabamos de ouvir, pensaram estar vendo um fantasma. Jesus abre os olhos e os corações deles. Jesus lhes mostra as marcas da paixão. Come um pedaço de peixe com eles. E aqui, algo muito importante nessa manifestação de Jesus ressuscitado, a responsabilidade que ele dá aos seus discípulos e a todos os discípulos dele pelos séculos afora. Diz o Senhor, vós sereis testemunhas de tudo isso. O núcleo da nossa vida cristã é dar testemunho de Jesus Cristo ressuscitado. Ele mesmo abre os nossos olhos e os nossos corações para vivermos esta missão. Palavra de vida eterna.